O vídeo mostra que a porta da escola está aberta. Repare que o guarda consegue entrar sem nenhuma dificuldade na creche. Todos os móveis e aparelhos eletrônicos poderiam ser facilmente levados. Nessa sala aqui, olha só, tem computadores, impressora, computador completo, aparelho de som. Nesse outro prédio, o portão também está aberto. Já nessa escola, a porta até que está trancada, mas as janelas estão escancaradas. A área aqui da cozinha está toda aberta. Esqueceram as janelas abertas aqui. O problema não é só em cimeis e escolas. No posto de saúde do Parque Amazônia, existe um buraco grande no alambrado. Situação totalmente vulnerável. Telas arrebentadas. Local aqui de fácil acesso. Esse local aqui dá acesso a todo o prédio público aí. Os flagrantes foram feitos pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Não é possível saber se os prédios estavam abertos, porque alguém esqueceu ou foi de propósito. Mas a guarda reclama. Desse jeito, fica difícil trabalhar. De nada adianta ter um muro alto, ter a concertina, se a porta vai ficar destrancada, se aquele cadeado de uma sala onde tem materiais importantes ficará destrancado, ficará aberto. Então, basta que tenha um pouco mais de atenção também por parte dos gestores. Por outro lado, alguns prédios municipais são exemplares. Na escola Padre Pelágio, na Vila São José, o muro é alto. Tem concertina e alarme. Assim, fica difícil qualquer bandido invadir a escola. Mas, enquanto aqui a gente tem uma escola exemplar na questão da segurança, bem ao lado a gente tem um exemplo errado. No CEMEI da Vila São José, não tem muro, só uma grade, nem alarme, muito menos sistema de monitoramento. O resultado é que de 2016 para cá, na creche, foram quatro arrombamentos e na escola, apenas um. Esse é o paradoxo que a gente sempre tenta mostrar. Onde se tem uma estrutura bem feita, uma estrutura de segurança bem colocada, não se tem nenhuma ocorrência.